Se quiseres comprar coins, vender ou até mesmo trocar, FIFA Coins Boy tem os melhores preços e rapidez. Use o código Tiagovski para mais 8% de coins gratuitas. Link na descrição. E aí Boas pessoal daqui é da canção no vizinho, 10 de banho de FIFA 14 Ultimate Team. Hoje estamos aqui para o grande jogo, mas já agora um aviso. Peraí, estou mais querendo ser do swag. Pessoal, uma atenção, uma aviso. Manos, hoje fiz o pack opening às 3h no canal. Para quem não viu, passe aí no canal e vejo o pack opening. Bom gostar, estou a falar certo, olhem ali as coins, eu tinha 700 mil, estou com aquelas e ainda não vendi nenhum jogador que me saiu, nem vou lá mostrar, que é para vocês irem e vir ao pack opening, ok? E agora, swag máximo. Pessoal, passem no pack opening 2, que saiu às 15h e vejam o pack opening, porque foi fenomenal, acreditem. Simula uma carta muito boa, estou a dar só esse spoiler, mas vejam-me todo, vocês vão gostar. Entretanto, se quiserem comprar coins, já sabem pessoal, FIFA Coins Buy é o melhor site para vocês comprarem coins, mano. Manos, eu vou-vos mostrar as minhas equipas todas e acreditem que muitas destas equipas é graças a FIFA Coins Buy, porque eles vendem as coins muito baratas. Usem o código Tiagoski e recebem mais 8% de coins, ok? Por isso, boas compras em jogadores ou então abrem packs. Hoje, como eu vos prometi, vou com a liga francesa, para a semana dividi com a linda liga alemã. Bem, eu não vou meter os óculos, vocês podem não me querer ver de óculos. Digam aí se querem um FIFA com óculos ou sem óculos, mas já. Manos, hoje está de dia, vamos ganhar. Eu vou-vos mostrar as equipas. Bundesliga, olhem só esta besta de equipa. Não, vamos à inglesa, a inglesa primeiro. Pessoal, a inglesa está assim neste momento. Peter Chetot, Company Bains, Gerrard, Coleman Tots, Sterling Top e Rooney Tots. Eu aqui tinha o Jesus Navas, Sterling é melhor de longe mesmo, mas de longe. Aqui tinha o Walker, aqui é muito melhor o Coleman, ele tem muitos bons status. Aqui o Gerrard de Atre, é naquela. Eu sinceramente prefiro um pouco mais o Gerrard, aqui em 88. Aqui o Rooney, muito melhor que o David Silva. E depois o Company, o Bains e o Shea, era os que eu já tinha, simplesmente passei os patotes. Depois Bundesliga, tinha Bundesliga mesmo super OP, pessoal. Olhem para isto. Temos Neuer na baliza. Temos Ammels informe. Schreinziger informe. Mark Roy's informe. Alaba Tots. Socrates Tots. Socrates é bem melhor que o Dante. Ele tem 90 defesa e 89 de cabeça. Temos aqui Lama, defesa direito. Robben, médio direito. Gotze, Akam. E depois temos Lewandowski e Mandzukic. Tots, pessoal. Lewandowski, uma bomba mesmo, bomba. E é com esta equipa que eu vou jogar para a semana, ok? Depois, Espanhola, exatamente. Vocês já sabem como é que ela está. Casillas. Pepe informe. Marcelo informe. Sergio Ramos, Man of the Match. Dani Alves. Isco informe. Eu já tenho o Isco. Agora falta uma cana. Não? Não perceberam? Ok. Modric informe. Neymar. Cristiano Ronaldo. Messi e Neymar informe. Pessoal, hoje vamos aqui com a nossa lina menina. Liga francesa, pessoal. Liga francesa em que temos aqui o Sirigu na baliza. E eu vou ter o custo de fazer quick sell neste filha da puta. Pessoal, quick sell no Sirigu. Cadê? Sabe porquê? Porque é um jogador de chota. É uma bosta defesa. E vou comprar aqui o meu grande amigo. Black Nigga District. Steve Mandanda. E vamos testar o Steve Mandanda hoje. Onde é que está? Vou comprar este aqui. Este mesmo. Só se tivés... Puta de jogador este Mandanda, pessoal. Muito melhor que o Sirigu. O Sirigu que vai levar no... Digam-me vocês. Vocês é que sabem, pessoal. Eu não vou ser mau, eu. Não vou ser mau. Pessoal, já sabem. Vamos tentar só é chegar aqui aos 1000 likes, irmãos. Porque temos ali o Ibrahimovic. É verdade. Vamos tentar chegar aqui aos 1000 likes, pessoal. Neste vídeo de FIFA. Agradeço imenso que conseguíssemos chegar lá. E não se esqueçam de passar, irmãos. Por favor. Pelo videozinho do este pack opening. Que saiu às 3 horas, ok? Vamos só meter aqui o nosso rico amigo Mandanda. Deixem-me só ir à liga inglesa. Colocar Mandanda no banco. Porque já sabem que eu tenho jogadores da outra equipa no banco. Que é para irem trocando e descansando. Onde é que estão Mandanda? Mandanda. Olhem para isto, jogadores. Até dá gosto. Mandanda. Está aqui. Ok. Vamos só adicionar aqui uns contratozinhos a ele. Olhem para isto, contrato. 721. Só 700, mano. Coisa pouca. Coisa pouca. Ok. Vamos meter aqui uma carta de chemistry style. Uma glove. Aham. Glove. Sim, senhora. E agora vamos adicionar uma carta de vinda. Simplesmente porque ele... Ah, ok. Não é assim. É assim. Simplesmente que ele deve estar cansado. Pessoal, vamos só mostrar uma coisa que eu acho engraçada. Os meus jogadores, pessoal. Eu acho que tenho um clube mesmo muito caro. Mas já. Continuando a explicar a equipa francesa. Mandanda agora na baliza. Vamos experimentá-lo. Encolu informe. Thiago Silva informe. Maxwell informe. João Montinho informe. Lavez informe. E James Rodrigues informe. Depois aqui Dani Alves. Lucas. Falcão. E Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Há uma música assim. Eu não sei se eu vou meter no vídeo porque posso falar com o Pirate. Mas já. O que é que eu ia fazer, velhotes? Ah. Ia-vos mostrar os meus players, pessoal. Olhem só a cambada de players que eu tenho, mano. Juro-te. Eu adoro os meus players. Olhem para isto. Olhem para isto, pessoal. Runei Tots. Lewandowski Tots. Kompany Tots. Shea Tots. Weinziger informe. Thiago Silva informe. Benz Tots. Gerrard Tots. Mansoquitos Tots. Di Maria informe. Mais, mais. Reus informe. Sergio Ramos Man of the Match. Alava Tots. Lavezzi. Modic. Amos. Rodrigues. Isco informe. João Montinho informe. Marcelo informe. Pepe informe. Sterling Tots. Encolu informe. Coleman Tots. Maxson informe. Messi. Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic. Agüero. Robben. Hazard. Lamm. Neuer. Casillas. Gordes. Nem vou mostrar mais. Estou orgulhoso do que eu consegui aqui no FIFA. E acho que devo-me sentir. Estamos na divisão 3. Se eu ganhar este jogo. Não vou manter. Tem sido muito difícil aqui. Eu acho que vou descer sinceramente. Mas já. Eu ganhei ali um jogo 3-1. Depois perdi um 3-0. Não sei como. Acho que saí daquele jogo até. Acho que delta F4. E depois ganhei 3-2. Neste momento. Está mesmo difícil. Eu tenho 2 vitórias. 1 empate. E 3 derrotas. Faltam 4 jogos. Combina ganhar este pelo menos. E depois ganhar outro. Para aguentar. Pessoal. Espero bem que consiga ganhar. Mas acreditem. Isto aqui na divisão 3. Não é nada fácil. Eu até vou fazer aqui uma batalha com isso. E vou aplicar aqui uma carta de treino. No Ibra. Só para ele ficar com 99 de shot. Sim sim. Ficou com 99 de shot. Por causa da carta que apliquei. E vamos aplicar aqui uma mandanda também. Não quero arriscar muito. Perder este jogo pessoal. Queria mesmo ganhar. Por isso é que estou a fazer isto. Vamos meter uma de ataque no Falcão também. Prontos. Falcão ficou também com 99 de shot. E pronto pessoal. Siga a jogar. Rating 87. Pessoal. Desejem boa sorte. Espero bem que ganhe. Pois eu gostava de manter aqui na divisão 3. Pelo menos. Foi o máximo que eu já consegui chegar. Já tinha chegado uma vez. Em tempos antigos. E agora consegui chegar novamente aqui à divisão 3. Ok. Uma equipa um bocado pouco fraca. Mas não quer dizer nada pessoal. Ele é capaz de jogar bem. Eu quando vejo estas equipas assim. Vocês já sabem. Eu tenho muito medo. Porque quando são equipas que são relativamente fracas. E está na divisão 3. Uma equipa destas pessoal. Como é que é possível? É porque joga muito. Bem. Vamos embora pessoal. Vamos ver como é que isto corre. Cheira-me que o gajo vai ser skiller. Por causa. Porque ele tinha ali o Ronaldinho. O Ronaldinho já é um jogador bem velho. Mas é muito bom para skills. E este gajo parece-me. Oh my god. Está a brincar comigo? Pessoal. Acho que temos aqui um gajo skiller. Pelos vistos. Não sei. Vamos já ver. Mas parece-me. Oh. Ronaldinho. Cheio de... O que manos? O que? Ei pessoal. Temos aqui um gajo cheio de skills. Olhem para isto. Vai ser foda manos. Vai ser foda. Ele parece ser bom. Não sei. Vamos ver. Também pode ter um bocadinho de sorte. Mas eu duvido. Porque ele tem uma equipa mesmo para skills. Ele... A equipa dele é brasileiros. E gajos que correm. Olhem. Foda-se. Ele domina manos. Mas ele abusa um bocado. Também foda-se. Não faças tantas fintas. Senão também fica assim a bola no instante. Falcão. Falcão corre. Corre Falcão. Apanha. Ei Falcão. Foda-se. Como é que ele conseguiu virar a bola assim? Pessoal. Fucking awesome. Este gajo sabe fazer skills. Olhem para isto. Só que lá está. Ele... Acho que ele abusa um bocadinho das skills. Faz demais. Devia fazer menos. Ei o que? Já ia rematar o Falcão mesmo. Já ia mandar um bojar-lo. Ó. Vês? Faz skills a mais mano. Faz skills a mais por isso. Ai o Ibra. Ó o Ibra. Como é que falhaste esse cabeceamento o Ibra. Pessoal. O Ibra é um bicho de cabeça. O Falcão ainda é mais. Isto. Tuf. Benha. Anda. Uff. Tira. Ei caralho Ronaldinho. Foda-se. O gajo sabe fintar mano. Puta que pariu. É foda mano. É foda. Vai ser foda. Aí vai o primeiro. O gajo finta tótil mano. Eu não vou ter hipóteses. Cheira-me. Ele finta tótil mano. Ele... Pair parte dos jogadores a meio mesmo. Eu já sabia que uma equipa daquelas. O que é que eu vos disse? Era para fintar. Aposto que todos os jogadores que ele tem. Eu tenho 4 ou 5 star skill. Não vá pessoal. Eu acho que nós pelo menos vamos tentar marcar né. Pá. Não vamos desistir já. Agora se ele for bom skiller. E se ele souber proteger bem. Defender bem também. Aí sim. Totalmente f***ed up. Andá lá. Andá lá. Tiago Silva. Passa ali para Falcão. Boa. Lucas. Boa. Ibra. Começa a aparecer. Ibra. Ibra. Imovich. Não conseguiu. Não sei como. Ananda. Cabecimento muito fraco. Muito fraco este cabecimento. Bem João Moutinho. Boa intercessão. Maxwell. Passa aí para Lavezzi. Caracas. Fiquei logo sem a bola. Andá lá. Maxwell. Maxwell para Lavezzi rápido. Ibra. Bem. Rodrigues. Mal cruzamento. Mas. 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 Calma. Anda. Caracas. Boa. Boa bola Lavezzi. Anda Lavezzi. Bem mano. Bem. Não há falta. Não há falta. Aí o que é? Está a brincar comigo. Está lá dentro. 1-0. Pessoal. Eu estava ao mesmo tipo. Será que vai entrar. Pessoal. Pessoal. Lá dentro mano. GG mano. Sem hipótese. Coitado. Não. Estou a brincar. Isto foi um erro dele. Como é óbvio. Foi um erro dele. E claro. Logo lá dentro a bola. Sem hipótese. Sem hipótese mano. Ganda. Ganda golo. Não. Foi um golo shot. É verdade. O golo dele foi também. Não. O golo dele até foi fechado. Aí olha. Está a brincar comigo. Estou a fazer igual. Não há falta. Não há falta. Caralho. Foda-se. Nunca há falta para mim. Como é que ele me pintou os jogadores todos. Caralho. Tenho uniformes ali na defesa. Não. 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 Custa muito meter o caralho do pé. Não há. Rodrigo. Nós conseguimos recuperar isto. Vai. Vai. Mete. Mete. Vai. Vamos. 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 Oh my god pessoal. Que jogo. Como é que é possível. 4 golos em 27 minutos. Pessoal. Não esqueçam de avaliar os golos mano. Já sabem. Os meus golos. Não esqueçam. 4 golos em 27 minutos. Meu Deus. Não. Não vais fazer a mesma coisa. Parto-te uma perna agora. Fu da puta. Chupa-me-se. É. Deves pensar que fazes a mesma coisa duas vezes. Enfim estás bem. Mas também não és o melhor do mundo. Passa ao Redes. Ao Redes. Ao Redes. Mandanda. O que estás a fazer com a bola? Mandanda. Eu acho que é assim que se diz o nome dele. Não há falta. Não há falta. Bem por cima. Bem. Mete. Mete. Lucas. Lucas. Falcão cruza. Ibra. Ibra. Ah. Foi bem Ibra. Foi bem Ibra. Foi bem. Foi bem porque até foi difícil de apanhar a bola. E ele até mandou um bom. Uma boa bola. Foda-se. Vai usar o caralho. Depois vai evitar muito perdes a bola mano. É pessoal. Este gajo tem muita mania. Eu acho. Está a ser para armar-se que finta. Depois fica sem a bola. Está bem que fintas bem. Mas também não é preciso abusares nas fintas mano. Ó. Abusa. Perde a bola. Olha lá. Ganha Maxwell. Calma. Apanha aí. Bem apanhada. Rodrigues vai chutar. Ih. Quase quer a golo. Também se Rodrigues. É um bom jogador pessoal. Informa então. Bora. Tira. Tira daí João Moutinho. Vem. Lá. Boa. Ibra. Ibra. Olé. Também sei fazer fintas. Olé. Lá dentro. Ai Jesus pessoal. O Ibra é que não estou muito bem. Mesmo assim. O guarda-redes viu-se com algumas dificuldades. Ando lá. Ibra. Ibra. Lá dentro. Não foi o Ibra. Mas está lá dentro. Tiago Silva pessoal. Tiago Silva uniforme. 3-2. Caralho. Acabamos a ganhar este game. Pá. Que jogo está a ser. Meu Deus. Que jogo pessoal. Nada está decidido. Nada está decidido. Que ganho da jogo manos. Ando lá. Ando lá. Siga. Para já estamos a ganhar. Bora. Não. Tu não vais fazer isso mano. Não voltas a fazer isso. Tu deves pensar que me comes a cabeça duas vezes seguidas. Anda. Anda. Ui. Se ele apanhava. Se o Zlatan apanhava nem era bom. Ainda não é que tem nenhum gol que o Zlatan. Acho eu. Que é uma chota. Eu gosto do Zlatan. Gosto que o Zlatan marque. Ando lá. Tira. Tira. Boa. Gosto a fazer muitas filhas. Muitos filmes. Para o meu gosto. Ando lá. Apanha a bola. Apanha. Apanha. Tchuf. Bem bem bem. João Montinho. João Montinho. Oh. 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 Que grande golo. Zlatan Ibrahimovic. Que grande golo. Caralho. Vai buscá-la lá dentro mano. Nem cheiraste. Puta de Zlatan agora. Que puta de golo. Zlatan meu menino. Zlatan a resolver. Caralho. Olhem para isto. Coitado. Não tenho em pé para ele. Bum. Vai buscá-la. Que puta de golo. Que grande golo. Meu Deus. Oh. Mete as fintas pelo cu acima. Depois de armar com fintas vais perder o jogo. Isso. Faz. Faz mais fintas. Pronto. Já ficaste sem a bola. Para isto armar muito. Puta das fintas são a tua derrota. Oh. Pronto. Já está. Faz menos fintas. Pode ser que marques mais. Mete. Bem. Anda. Ah. Caralho. Eu já ia passar para Falcão. Mas pronto pessoal. Primeira parte. Está a ser um jogo tenso mano. Passou mesmo muito rápido. Mas estamos a ganhar 4-2. Começámos a perder. Está a quanto? Eu tenho nove remates. Ele tem dois. Os dois remates que ele fez ele marcou pessoal. Isso também foi muito bom. E para afintar. Oh. Que puta. E o que? Ganda vírgula ali mano. Ganda vírgula. Está a se armar o gajo. Também sei pá. Não sei tanto como tu. Mas também sei. Pá. Não vamos deixar marcar. Mandanda. Aí está. Mandanda. Pessoal. Isto não é serigu. Isto é mandanda. Bem. Mete-a. Não era aí. Mas já. Boa. É. Depois vou fazer fintas ao ar. Vai. Lá bezi. Bem. Mete-a lá dentro. Ah. Lá bezi. Era mais para dentro mano. Era mais para dentro. Foi muito puxada para fora. Vamos lá. Tira. Bem. Pois está fazendo. É muitas fintas pessoal. Este gajo. Digam aí pessoal. Eu acho que ele está a perder. Porque ele está a fazer demasiadas fintas. Ó. O cara assim bonito. Está lá dentro. Vai buscar mano. Nem dás pica agora moço. Muita finta para o meu gosto. Muita finta. Muita finta. Levas coça mano. 5-2. Que vergonha. Não vai. Tenta fintar todos outra vez. Sai com a bola. Tenta fintar todos outra vez. Cheio de mania. Estás a fei capa agora. Medo. 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 Cheira-me a medo. Vais marcar na própria. Marca aí na própria. Caraças. Já ia mandar petardo para a baliza dele. Ah. Bom remate Ibra. Bom remate. Gosto boé pessoal do Ibra. É um grande player. Caguei nisso. Para mim Ibra acho que é bem melhor que o Ronaldo e com o Messi. Pessoal são opiniões. Eu acho. Mas não sei. Digam vocês o que é que acham. Olhem que bem jogado mano. Estu. Fica bem mano. Pá. Era uma vez. É vida mano. 6-2. Estás a levar poucos na divisão 3. Para estar mal com muitas fintas mano. Não curto muito quem faz assim muitas fintas. Pá. 6-2. É um bocadinho de coça. É verdade. Pá. É vida. Pá. Puta de skills. Meu Deus. Lá dentro. Só que não. Muita skills. Manos. Pouca concretização. Um passo assim. Um passo assim. Olhem para este passo. Puta de passo para Falcão. E. Isto é jogar futebol. Não é andar aí a fazer fintas. É jogar bonito. É jogar bonito para ir para o Brasil. Não tenho nada de mal contra os brasileiros. Mas lá é que é sempre por jogar bonito isto. Olha. Zlatan. Aí está. Zlatan Ibrahimovic. Mais uma vez a marcar. Pessoal. Este gajo de cabeça. É um bicho. Não há nada a temer. Que puta de cheiro. Foda-se. Olhem para isto. Está a levar cheiro mano. Vai fazer alto f4. Pessoal. Preparem-se. 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 Deal with it. Pessoal. GG. Alto f4. Cheira-me à zia. Pessoal. A zia máxima deste gajo. 7-2. 7-2. Ai que puta de cheiro. Pessoal. Isto foi muito bom. 7-2. Ele só teve 2 remates meus à baliza. Eu tive 14 remates à baliza. Ei mano. Eu até quero ver aquele golo do Ibra. Espera aí. Como é que era? Sim. Vamos ver aqui o golo do nosso Ibra. Eu não sei. Ah já está. Espera aí. Vai. Olhem para isto. Olhem, olhem, olhem. Puxa aqui. E... Puxa para o lado e... BUM. TELHO. Ui. Ganda golo. Caguei nisso. Vamos ver aqui de outro ângulo. Só mesmo para finalizar este vídeo. Olhem para este. Olhem para isto. Olhem para isto. Ei. Ganda golo. Manos. Caguei nisso. Sanziámos o gajo totalmente na divisão 3. Manos. 7-2. Ele fez alto F4. Mais uma vitória. Só preciso ganhar mais um jogo. E consigo manter na divisão 3. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esqueçam de passar pelo pack opening que fiz hoje às 15 horas. Foi o que jogou mesmo pessoal. Nem cheirou. Não se esqueçam mesmo de passar pelo pack opening das 15 horas. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem. Comprar coinzinhas. Está aí o link na descrição. Um grande abraço pessoal. Fiquem bem. Até amanhã. E fui.